Para colocar um pouco mais de emoção nessa sua tarde, vem com a gente agora numa escalada ao Morro do Penedo, cartão postal da nossa bela Bahia de Vitória. Essa galera toda aqui com o mesmo objetivo, hoje a missão é subir a Pedra do Penedo. Pedra do Penedo, aqui encravada de frente para Vitória, cartão postal aqui do Espírito Santo e possibilita uma via de escalada até o topo. Esse acesso aqui a gente só tem através de um barco. Chegando na base, a gente já está equipado, então a gente não vai perder tempo. A gente está se equipando, vai calçar a nossa sapatilha e começar a escalada. A escalada está dura aí aproximadamente duas horas e meia. Para quem vai fazer a escalada, a missão é que frontal. Agora para a gente que vai a pé, como é que é lá o acesso? Agora nós iremos pela mais fácil, que fica entre o Morro da Urca e o Morro do Penedo, que é grau de dificuldade 3, se você contar de 1 a 10. Tem um cabo de aço, a gente vai agarrando, mas é bem fácil, qualquer criança sobe. Mas e aí, Guinaldo, mais de 30 anos morando aqui no pé do Penedo, naquela casinha ali do outro lado da Bahia, como é que é essa história? Nasci em Colatina, mas vim para cá muito jovem, então era muito diferente do que é hoje. Não tinha essa pista de beira-mar, o mar ia até próximo ao Saldanha. Fala desse teu trabalho junto a alguns órgãos municipais que cuidam aqui da área do Penedo. Se formou a Comissão Pro Penedo, pretende-se que isso aqui seja destino turístico. O Penedo é um patrimônio histórico mesmo? Sem dúvida, é patrimônio histórico e paisagístico, né? Olha só que beleza. Chegamos, conquistamos o Penedo. O que achou aí? Pô, beleza, curta visual aqui, dá baile de vitória, o sol caindo atrás da gente, é um ordão. Ela é em cima, tem quantos metros? Eu vou su... Ah, depois! Pode vir! Ah, os caras na área, missão cumprida, Oswaldo! Não foi tão fácil não, mas mais uma repetição aqui da Via do Penedo, sempre válido. Agora, como é que é, cara? Quais são as maiores dificuldades aí nessa escalada? Essa escalada aqui tem dois tipos de dificuldade, que é a escalada em livro, quando você sobe usando a sua movimentação de corpo e a escalada oficial quando você usa o equipamento para poder progredir. Então é uma mistura dos dois tipos de escalada que torna a escalada mista um pouco mais complexa. A gente teve a criação há dois anos da ASSA, a Associação Capixaba de Escalada, que vem desenvolvendo algumas ações em prol do desenvolvimento da preservação ambiental também nos pões que acontecem a escalada. Então a galera que curte o esporte, quer procurar informações, quer saber direito onde pode fazer um curso, é só entrar em contato com a galera da associação. Isso aí, a ASSA está indicando os melhores profissionais para estar atuando com a atividade aqui no Espírito Santo. Agora, uma pedra como essa também não é para qualquer um, então quer dizer, também tem que conhecer bem o local, saber do que está fazendo. Saber o local, saber as técnicas, saber a via certa, local de acesso, ter um curso preparatório, ter os conhecimentos para essa prática de escalada. Chegamos todos, a gente veio a pé, os caras vieram escalando, missão cumprida mais uma vez. A gente fica por aqui, galera. Vocês curtem mais um pouquinho aí do visual da Bahia de Vitória. Valeu! E aí, Iguinaldo? A galera deu trabalho hoje, hein? Faz parte do show. E aí, galera? Vamos lá, escalada! Uhul!